Olá meus queridos, tudo bem? Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando um dos pontos que eu já tinha colocado em um dos vídeos que é a Praça Santa Terezinha um lugar lindo que eu gosto bastante aqui da cidade essa é a praça aqui bem no meio de Itabaté e eu vou estar mostrando pra vocês a igreja que é que é a igreja Santa Terezinha no estilo gótico então fica aí galera meu nome é Bruno de Moura e esse é o canal Itabatiano e seja muito bem-vindo e roda a vinheta tô entrando aqui na igreja agora e lá dentro eu não vou poder fazer nenhuma gravação de áudio mas eu vou estar mostrando pra vocês algumas imagens aqui da igreja é muito lindo esse lugar, nossa então fica aí galera voltamos e aí 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 Galera, eu acabei de gravar lá dentro e estou mostrando aqui fora para vocês também e aqui é uma igreja no estilo gótico, um lugar lindo, eu gosto bastante daqui, um lugar que dá para você refletir, pensar um pouquinho sobre a vida e me chamou muita atenção esse estilo de arquitetura, um lugar bem fácil de você acessar, você tem igreja aberta aqui o dia inteiro também, então dá para ver aqui em qualquer momento e tem a praça também que é um lugar bem legal para trazer família e tal, fazer piquenique na praça, comer lanche aqui também, que é a praça de Taubaté, essa praça aqui, a principal de Taubaté, que é a praça Anterezinha, é um lugar onde tem bastante carrinho de lanche, daqui a pouquinho a galera já está até começando a vender e eu vou mostrar para vocês algumas imagens da igreja por fora, para vocês conhecerem mais um pouco também, beleza galera? Obrigado hein, tamo junto! Tchau! 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 agradecer, por exemplo, eu estava me sentindo meio mal, tinha uns dias já que eu não estava conseguindo conversar com as pessoas direito, eu queria desabafar mais, queria ser um pouco mais verdadeiro com o que eu sinto, só que estava me travando em relação a isso daí, e ao abrir o canal aqui, ao começar a postar os vídeos, algumas pessoas vieram conversar comigo e isso melhorou a minha autoestima, eu consegui desabafar, conseguir expressar um pouquinho do que eu sinto, e também nos vídeos aqui eu tenho feito isso, e isso tem me feito muito bem, e eu parei para pensar, poxa, eu tenho recebido tanta benção na minha vida, o canal está crescendo, eu estou conseguindo levar um pouquinho do que eu penso para outras pessoas, e não agradecer, não ser grato por isso, eu acho que é algo muito ruim, galera estou segurando aqui o celular com a mão, então se a câmera ficar balançando aí, não liga não, então, sabe, eu fico pensando nisso, a gente tem que ser um pouco mais grato, dar diminuída no ritmo de vez em quando, para agradecer, para valorizar um pouquinho as coisas que acontecem, e poxa, quando você olha, sabe, para a natureza, quando você olha para tudo aquilo que Deus faz, sabe, a vida começa a ficar um pouco mais colorida, começa a ter um pouco mais de sentido, e eu não sei qual o problema que está passando na sua vida, mas eu sei que Deus tem uma solução para Ele, né, você às vezes está triste por causa do trabalho, ou porque brigou com um familiar, eu particularmente tenho tido umas tretas aí, mas no final das contas, sabe, Deus tem abençoado tanta gente, e o mínimo que a gente pode fazer é ser grato, e eu queria poder trazer isso para vocês, está entendendo, essa palavra de gratidão, tanto agradecer a vocês que estão me ajudando, quanto colocar isso em pauta, sabe, que a gente tem que ser mais grato, independente das coisas ruins que acontecem, está acontecendo muito mais coisas boas do que ruins, né, eu me mantenho vendendo os produtos na rua, o canal está chegando aí a 500 inscritos em menos de um mês, então tem muita coisa boa acontecendo, e eu quero ser grato, por tudo que está rolando na minha vida. Galera, hoje foi um vídeo bem rápido, eu não queria deixar passar em branco, sabe, queria mostrar algo legal para vocês, e Itaubaté é uma cidade que eu amo, é de onde eu vim, é o que eu sou, e eu queria mostrar essa igreja para vocês, eu já tinha postado uma foto dela lá nos primeiros vídeos do canal, e eu queria hoje estar gravando pessoalmente lá no pico de Itapeva, que eu tinha falado que é o ponto mais alto de São Paulo, beleza, que Deus abençoe vocês e tamo junto, se inscreve, curte e compartilha, dá uma forcinha aí para a gente chegar nos mil inscritos, valeu!